Plante o seu jardim e decore a sua alma, ao invés de esperar que alguém lhe traga flores. E você aprende que realmente pode suportar, que realmente é forte e que pode ir muito mais longe depois de pensar que não pode mais. E que realmente a vida tem valor e que você tem valor diante da vida. Shakespeare, Tuna, só tenho a te desejar muitas coisas boas que há nesse mundo. Muito amor, muita paz, muitas alegrias. Que você seja muito, muito feliz. Obrigada por tudo sempre, você é uma pessoa incrível. Que você continue sendo assim, desse jeitinho, querida, maravilhosa. Desse jeitinho doida, que a gente ama, nossa madrinha querida. E a gente só tem a te agradecer pelas coisas boas que você anda trazendo pra gente. E muita energia que você tem. Tudo de bom. Muito, muito, muito obrigada. E meus parabéns. Um beijo.